Aventureiros Kids Desvendando Mistérios Davizinho e Samuquinha, vocês ouviram aquele barulho que está vindo daquele castelo? Vamos lá ver o que é! Vamos, Janinho! Vamos! Vamos de bota daqui, Janinha! Negativo! Nós vamos ficar aqui e descobrir quem está por trás de tudo isso! Muuu! 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 Ai, meninos! Fujam! Muuu! 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 Isso mesmo, Davizinho e Samuquinha Agora nós vamos descobrir quem está por trás de tudo isso Pronto, Janinha, é o boy Isso mesmo, Davizinho Peraí, Janinha, como você sabia que é do boy? Muito simples, meninos Quando ele estava sobrevoando e assustando a gente Eu percebi o rabo dele escapar por baixo do lençol E vi que se tratava do boy da cara preta Mas peraí, boy Tem uma coisa que eu não entendi Como era que você estava voando? Ora, crianças Eu estava pendurado nesta corda aqui em cima Tudo isso para assustar vocês, seus moleques enxeridos Para vocês irem para casa dormir Então vão Mãe Se você gostar, então se inscreva no canal E no like Tchau Tchau Aventureiros Kids